Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente falar de favoritos do mês, né gente? Vamos falar sobre os favoritos do mês de maio, tá? Um mês que pra mim é o mês mais especial, pra mim de todo ano, porque não sei se todo mundo sabe, mas é o mês do meu aniversário e do aniversário da minha filha. Nós completamos anos no mesmo dia. Então vamos lá, começar a falar sobre os favoritos, né? Eu vou começar, como sempre, pela ordem da pele, cuidados com a pele, tá? E aí a gente segue pra maquiagem. Aí, gente, vamos falar sobre... vamos começar falando sobre ácidos, tá? Ácidos. Agora é inverno, né? É uma época onde a gente normalmente usa os ácidos, né? Pra tratar a pele, tratar manchas e tal. E eu comecei, né? A usar os meus ácidos. Inclusive, eu estou até com a pele um pouquinho começando a prejudicar aí, né? Hoje mesmo a minha pele tava bem vermelha, antes de eu me maquiar, né? Justamente por conta dos efeitos dos ácidos. E o que eu tenho usado? Eu tenho usado esse tônico, a RACETI, que é da Korski, que é uma marca coreana. Esse é um ácido, um tônico à base de ácidos, né? Inclusive ácido glicólico e outros tipos de ácidos aqui na composição que tratam a pele, ajudam a clarear a pele e prevenir o surgimento de ácnes e espinhas. De cravos e espinhas na pele, tá? Então, eu tenho usado esse ácido aqui. Eu uso no máximo três vezes por semana, que é o que é o recomendado pelo fabricante. Depois da água micelar e antes de começar a passar os serums, né? Os serums pra tratar a pele. Gente, depois que eu uso aquele tônico ali, né? Nos dias que eu vou usar ácido, eu começo com o ácido lático depois do tônico, né? Que é esse aqui da The Ordinary, é o ácido lático a 5% mais HA, tá? Ele é bem, bem líquido. Eu já mostrei ele pra vocês aqui no meu vídeo de favoritos. Inclusive, ele é um ácido que dá pra ser usado durante o dia, porque ele é bem... A concentração dele é bem baixa, ele é bem leve, ele não irrita a pele, ele não resseca. Então, eu uso ele. E aí eu venho com o ácido mais potente, que esse eu só tenho usado umas duas vezes por semana, porque é um ácido mais pesado, que é esse aqui, que é o Alfa Lipoico Ácido a 5%, tá? Que é esse também da The Ordinary. Eu comecei a usar ele há pouco tempo, mas eu tenho gostado bastante dele, da ação dele na pele. Eu achei que ele deu uma boa melhorada, principalmente quando a pele começa a ficar um pouco mais grossa, que tá precisando de uma esfoliação pra renovar a camada da pele. Eu acho que ele é muito bom, tá? Aí, gente, durante... Aí, depois que eu passo esses ácidos, eu venho com um hidratante, um sérum bem mais pesado pra poder... Pra a pele não ficar tão sensibilizada, tá? Porque, como eu vi, eu passo três tipos de ácidos diferentes. Então, se eu não passar um poderoso sérum por cima, a pele vai ressecar. E aí, eu uso esse da La Roche-Posay, que é o Yalo B... Lala, hoje tá difícil. É o Yalo B5 Repair Sérum Antidade. Esse aqui, ele é a mesma composição do EFACLAR... Do EFACLAR, não. Do... Do Cicaplast Balm, sabe? Aquele Cicaplast que é empomadinha que a gente usa quando a pele tá sensibilizada, quando tem queimadura e tal. Esse aqui é um sérum. Esse é pra pele mesmo, pro rosto. E ele tem ácido hialurônico, vitamina B5 e amadeca sócide, que é o componente do Cicaplast que regenera a pele, tá? Então, esse daqui eu tenho usado principalmente nos dias que eu uso ácido ou quando a pele está bem ressecada por conta do frio, precisando de uma hidratação mais pesada, porque ele é um gel, mas ele é um gel com textura um pouquinho oleosa, tá? Ele demora um pouco mais pra ser absorvido. Então, eu uso ele só à noite e principalmente quando eu uso ácidos, tá? Quando eu não uso ácidos, aí eu tenho usado a niacinamida 10% mais o zinco, tá? E por cima, o CeraVe Facial, que é o creme hidratante de CeraVe, que é um creme que hidrata bastante a pele, só que ele é um pouco menos pesado do que o Hialo B5, tá? O Hialo, ele deixa um aspecto mais pesado, como se fosse até um pouquinho oleosa. Esse não, ele absorve melhor na pele, deixa a minha pele mais sequinha, mas não deixa de hidratar. E aí, por cima desses produtos, eu sempre finalizo com aguinha aqui, gente. Vocês já estão carecas de saber que as que eu uso é essa daqui, Profuse, Água Dermatológica, e a da Mário Badesco, tá? A minha é de camomila com lavanda e aloe vera. Essas duas que eu sempre mostro. E aí, gente, durante o dia, ou eu uso a niacinamida, que eu já mostrei pra vocês, tá? Que é essa daqui. Aí, depois eu venho com... Quando eu não uso a niacinamida, eu uso o Neutrodina Hydro Boost em gel, que é esse aqui, ó, que é de ácido hialurônico. É um hidratante em gel aqui, ó, maravilhoso. Estou usando demais. E ele tem sido muito bom pra minha pele. Ele hidrata, mas ele absorve, fica sequinho. E por cima, eu tenho usado esse daqui, que é um potente antidade, gente. Que é o resveratrol A3% mais o ácido ferúlico A3% da The Ordinary, gente. Esse aqui é um produto tão bom quanto aquele da SkinCeuticals, tá? Que é de ácido ferúlico mais o resveratrol, que é uma antidade antioxidante. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento da pele. Protege contra os raios e tal, não dispensando o uso do protetor, tá? E também, é... Antidade e tal, gente. É pra cuidar da pele, tá? E esse aqui é muito mais barato, tá? O da SkinCeuticals, ele tá indo na faixa de R$300,00. E esse daqui, eu paguei R$69,00. Então, gente, é a mesma composição. Dá o mesmo resultado. Só que o preço, ó, muito menor. Aí, vamos começar na pele, né? De primer, gente. Os primers que eu mais usei esse mês foram esses dois aqui, tá? Esse da Elf, o Poreless Put Primer, que eu mostrei pra vocês em algum vídeo, que não deve ter saído ainda, mas em breve vai sair. Que é um da Elf, muito famoso lá na gringa. Tá sendo comparado com o Tatcha, o Silk Canvas, tá? Então, eu tenho deixado o meu Tatcha Silk Canvas assim. Quando eu quero ir pra um lugar mais especial, uma make mais especial, eu uso o Tatcha. No dia a dia, o meu batidão tem sido esse aqui. Até porque ele vem muito mais produto, né, gente? E ele deixa a pele muito hidratada. Tem esqualano, não deixa a pele oleosa. Mesmo hidratando, ele não deixa a pele oleosa, tá? E aí, eu uso um pouquinho também desse, que é o Face Base Invisible Pores, da Hairs Beauty, tá? Que é um produto lá da China, não sei se é da China ou se é da Coreia, tá? Dessa marca é Hairs Beauty, tá? E ele é um dupe daquele lá da Farsali, né? Que é caríssimo. É lógico que não tem o mesmo resultado, não tem os mesmos ingredientes, mas também tem a proposta de suavizar as linhas e poros do rosto. E eu tenho gostado bastante. Não me deu reação, não me deu acne, tá? Então, super indico. Aí, gente, vamos pra base. Base, as duas que eu mais usei esse mês foram o Can't Stop, da NYX, tá? Que é a base de acabamento de leve pra alta, de média pra alta, da NYX, tá? E quando eu quero uma pele mais... Menos carregada e um pouco mais hidratada, quando a pele tá mais seca, Physicians Formula, tá? The Health Foundation, que eu já mostrei pra vocês. Eu amei essa base, ela é maravilhosa. Então, pra esse inverno, é uma das bases que eu acho que eu vou mais usar. De corretivo, os que eu mais usei esse mês foram também o Can't Stop, uma stop da NYX, que é da mesma linha da base, e o Elf, o Elf, o Elf, o Elf Camel Conceal 16 Horas, da Elf, gente. Que eu mostrei, também vai estar no mesmo vídeo do primer, não sei se já saiu, mas é um corretivo maravilhoso, dupe do Shape Tape, dupe do Too Faced, e aí, desses corretivos de alta cobertura, com preço camarada. Esse daqui eu paguei 40 reais nesse primer, então, ó, tá valendo super a pena, tá? Aí, de pó, gente, os que eu mais usei foi o Fit Me da Maybelline, tá? Esse daqui é o 10, é a cor mais clara que eu pedi da Aline, da última vez que eu comprei e tal, eu não tava usando, mas comecei a usar já agora no inverno, que essa cor tá ótima pra mim. Além de deixar a pele super aveludada, sequinha, ele dá uma cobertura a mais, tá? E o Bright Touch da Ruby Rose, gente, que é o pó, eu não uso ele na área da orelha, da o... Então, hoje tá difícil! Eu não uso na área da olheira, tá? Porque ele escurece o meu corretivo, ele oxida, essa cor é a 1 Light Neutral, Light Neutral, e eu uso só no rosto, assim, assim, nas áreas que não é de iluminar, aqui na área da olheira, ou eu uso esse fit, ou eu uso outro pó translúcido aí, tá bom? Aí, gente, acho que eu tô falando muito rápido, né? Mas é porque eu tô acelerada hoje. De contorno, eu tenho usado esse aqui da Elf, que é um duo, tá? Esse é na cor FID, ele vem esse blush e esse bronzer aqui, ó, inclusive é o que eu tô usando hoje. Tenho usado bastante, principalmente como bronzer, aí depois eu venho com uma corzinha mais escura, mais fria, pra dar uma definida mais no contorno. Aí eu tenho usado esse aqui, gente, que é o... Brown Sugar, da Bruna Tavares, tá? Vocês podem ver que tá bem usadinho, ó, o logo até já tá quase saindo. Esse tom aqui é um tom perfeito, esfuma super fácil, tá? Tenho amado esse daqui da Bruna Tavares. Aí, de iluminador, gente, eu usei muito esse da RK By Kiss, o All Over Glow, na cor Champagne Glow, tá? Que é esse aqui, mais rosadinho. Ele tem um shift muito parecido com o da MAC, o Show Gold, tá? Que eu não tenho, mas eu já vi que é muito parecido. O Golden, né, gente, da Bruna Tavares, da linha dela, o iluminador. Amo esse iluminador. É um glow muito lindo que vem de dentro, assim, sabe? Não é aquela coisa muito marcada, muito... Tchum, sabe? Tenho gostado muito. E aí, gente, naqueles dias de diva que a gente quer, né, ficar mais linda, mais poderosa, quer ir pra um lugar e a Make Mais Pá, tenho usado esse quartetinho aqui, gente, da Dior, tá? Que vem... Esses dois iluminadores aqui, esse é um bronzer e esse é um blush, mas eu uso como blush top. Eu venho com um blush mate e por cima eu jogo ele aqui na bochecha pra dar um glowzinho por cima do meu blush, tá? Amo essa paleta. Muito, muito, muito. Vai ser um favorito, acho que por muitos meses. De paleta, gente, as duas que eu realmente usei esse mês, assim, foram essa daqui da Urban Decay que eu já mostrei pra vocês, a Shortcut, que é uma mini paleta da Urban Decay que eu já resenhei pra vocês aqui. E, gente, uma aqui, o vídeo vai sair em breve. Eu acho que quando eu postar esse vídeo, com certeza ela já vai ter saído no canal que é a minha paleta mais cara que eu tenho aqui na coleção que é a paleta da Pat McGrath, gente. Essa não é a tamanho normal dela, essa daqui é a mini, tá? E essa paleta é a mais cara por quê? Porque ela só vem seis sombras, tá? Ela só vem seis sombras aqui e ela custa 55 dólares. Então, assim, eu tenho paleta mais cara do que isso, mas vem muito mais sombras, tá? A paleta mais cara que eu tenho é a da Ruda, a New Nude, mas ela vem muito mais sombras. Eu acho que são 14 sombras e essa aqui só vem seis. Então, pelo preço, ela é a paleta mais cara que eu tenho, mas eu amei essa paleta, eu tenho usado ela demais, os tons mais delas são um veludo e as cores cintilantes são uma coisa à parte. E de batom, gente, eu tô numa pegada muito assim no dia a dia de lip tint, gente. Me julguem, eu achei que eu não ia entrar nessa pegada, mas eu tô usando muito lip tint. E os dois que eu mais tenho usado é esse aqui, corzinha da Dalla, tá? Esse aqui é o corzinho, ele dá uma cor mais vermelhinha na boca. Ele é bem líquido, bem aguado, tá? Um pouquinho chato, eu acho, porque eu gosto de lip tint um pouquinho mais grosso, uma textura mais de gel. E quando eu quero aquela boca mais corada, eu uso esse aqui, que é da Etude House, que é da coleção da Disney com o Ticinho Pur. Esse aqui é o do Tigrão e ele deixa uma corzinha mais laranjinha na boca. Eu amo esse lip tint, principalmente pela textura dele, que é uma textura mais de mousse, então ele é mais fácil de aplicar, ele fica mate na boca. E de batom, gente, eu usei muito, 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 esses dois aqui, ó, o da Physicians Formula The Health Lip, que é na cor A.O. Natural Nude. Usei muito esse aqui, o Pixie da da Nude Stick, gente, que é essa cor aqui maravilhosa. Desenterrei o meu Backtalk da Urban Decay, gente, que é esse tom aqui, ó, de nude mais rosado, ele é bem rosadinho, é lindo essa cor. Eu desenterrei e lembrei o quanto eu amava esse batom, a fórmula, a cor e tudo. E aí, gente, eu pulei uma etapa aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês que antes da make, quando eu, antes de começar a make, eu dei muito esse Lip Injection da Too Faced antes de começar a maquiagem, porque ele dá um pample, um plumper na boca, ele aumenta a boca, hoje eu não tô usando ele, tá? Ele dá um volume na boca, mas ele hidrata muito porque ele tem ácido hialurônico. Então, assim, eu usava ele antes de começar a maquiagem que já ia hidratando a minha boca e dava aquele voluminho a mais. Depois eu tirava o excesso e vinha com batom, então ele é muito bom, eu tenho usado muito esse daqui, tá? E de gloss, eu usei esse aqui, ó, o Diamond Glow da Belly Angel na cor 02, que é esse tom aqui lindo, gente, é um rosinha com os brilhos furta cores, maravilhoso esse gloss e o preço dele é muito camarada, acho que eu paguei seis e pouco ou oito e cinquenta, menos de dez reais nesse gloss e eu super indico, tá? E faltou eu mostrar pra vocês essas duas sombrinhas líquidas aqui, que eu já até tinha mostrado pra vocês num vídeo que é da, quem disse, Berenice, é um glitter líquido. Eu, quando eu resenhei eles pra vocês, eu não gostei desse glitter pra passar ele sozinho na pálpebra como eu usei hoje esse aqui, ó, que é da China, porque o glitter dele não é muito grande e ele arrancava o que tinha por baixo, só que eu descobri como usar isso aqui. eu pego aqui, eu deposito no dorso da mão, depois eu venho com o dedo, pego assim, não muito, dou umas batidinhas assim e venho com ele dando batidinhas por cima da minha sombra, isso com uma base por baixo. Assim, esses dois glitters super funcionam, dá um brilhinho a mais na make, então eu amei, tá? E, por último, gente, delineador que eu não mostrei pra vocês, né? eu tenho um caro e um barato, tá? Esse aqui da Benefit que eu comprei em miniatura que é o Roller Line, tá? Que é um delineador da Benefit, ele é muito maravilhoso. Olha a ponta disso aqui, gente, e a ponta dele é uma ponta é... molinha, ó, ela desliza muito, muito fácil, ela sai bastante tinta, então assim, eu amei esse delineador, eu queria o marrom dele, mas não achei em miniatura o marrom, só tem o preto. E outra caneta que eu amei foi essa da SP Colors, tá? Ela também, gente, ó, a ponta dela é um pouco mais grossa que a da Benefit e mais curtinha, tá? Mas olha isso aqui, ó, 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 não deixa a desejar, tá? Então assim, se você quer investir numa coisa mais cara, a da Benefit, mas se você não tá com grana pra investir, filha, se joga nesse aqui da SP Colors, que essa daqui é tão boa quanto a da Benefit, tá? Então é isso, gente, esses foram os favoritos do mês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E vai me seguir lá no Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!